A preparação está boa, estamos treinando muito bem, os jogadores ainda chegaram alguns e os outros ainda vão chegar, mas eu vejo que estamos bem, no caminho certo e questão da Série 6 de 2016, eu acho que a gente começou bem e no final, um detalhe, a gente não conseguiu acesso. Caio, eu queria que você fizesse uma análise da sua trajetória no Botafogo. Chegou, disputou a Copa São Paulo, foi vice-campeão, uma final contra o Corinthians no Pacaembu, foi o destaque daquele time de 2015 comandado pelo Rodrigo Fonseca, ganhou titularidade no time profissional, chegou a ser campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, por que você acabou perdendo espaço no Nacional da Série C desse ano? 2015 foi um ano que eu comecei bem, chegando na final da Copa São Paulo, sendo campeão da Série D e 2015 é um ano para mim, 2016 é um ano para mim particularmente esquecer, porque a gente não foi bem no Paulista, eu joguei até, mas não foi tão bem, e na Série C eu comecei jogando e perdi minha titularidade, mas 2016 foi um ano para mim esquecer e pensar em 2017. Caio, quando você perdeu a titularidade na sequência da Série C, você se demonstrou até por meio de redes sociais um pouco chateado por não estar jogando, você via sendo titular há mais de um ano no Botafogo, de uma hora para outra você deixou de ser titular. Agora com a chegada de um novo treinador, passou toda essa fase, está com cabeça nova e sabendo que tem totais condições de novamente voltar a ser o titular do Botafogo, deixou todos aqueles pensamentos para trás? Sim, todo jogador gosta de jogar, eu particularmente, lógico que eu gosto de jogar, mas eu particularmente fiquei muito chateado mesmo, acho que é do jogador, perder a titularidade não é fácil, ainda mais para mim que vinha jogando desde o começo da Série D, mas agora é pensar em 2017, com certeza, começa tudo do zero, agora é pensar em 2017, voltar a jogar. A gente sabe que você veio de fora, você é do Espírito Santo, e é mais difícil quando você deixa tudo, família, amigos, para vir tentar a vida no futebol, no Botafogo, onde você disse que acabou dando certo, mas em 2016, como você disse, para se esquecer. Como é que você tirou forças ou em quem que te ajudou? Porque a gente sabe que é muito difícil, você está longe da família, quando você perdeu a vaga de titular, como o Morotti disse, acabou ficando chateado, a gente acompanhava você, a gente sabe, a gente conhece você, em 2015 você estava de um jeito, em 2016 a gente só de olhar, sabia que você estava muito triste. Quem que você apoiou, quem te deu apoio para que você não fizesse nada assim de errado, alargasse, falasse, vou embora porque não vou mais ser titular, e tivesse essa cabeça que isso pode ser mudado no ano que vem? Acho que primeiramente Deus, depois minha família. Eu converso muito com minha mãe, minha mãe sempre me apoia, me dá conselho, tanto quando eu estou certo e quando eu estou errado. Eu conversava muito com ela e com alguns companheiros de clube também. o Mirita mesmo veio falar comigo, o Neneca, o Felipe, mas quem me apoia mesmo é Deus e minha família. Agora, em relação a 2017, nesse novo ano, a gente vê que o sistema em que você atua, o defensivo, foi o que menos foi modificado. Só acho que o Mirita que deixou e veio aí o Galberto. Ou seja, você acha que a confiança da diretoria nessas peças, inclusive eu cito você, é uma coisa para ser comemorada e começar desde o zero para você tentar mostrar serviço para o Moacir? E se o Moacir já conversou com você? Sim, eu acho que é bom, se a gente continuou e eles não mexeram, foi porque a gente deu conta do recado. Mas o Moacir ainda não conversou comigo e é trabalhar, cara, para voltar a jogar e a ser titular de novo. O Caio agora é um Campeonato Paulista com apenas 16 equipes, diferente do ano passado, onde seis equipes, a diferença desse ano ainda, em 2016 não terminou, onde seis equipes foram rebaixadas. O que muda aí para você? Apenas duas rebaixadas, um número menor de times e também menos equipes rebaixadas. Pelo que vem sendo montado o Botafogo, você acredita aí uma grande oportunidade de se classificar também para uma segunda fase? Sim, com certeza. A gente está treinando para chegar, não para pensar só em não ser rebaixado. A gente quer chegar, quer levar o Botafogo o mais alto possível. Em questão de dificuldade, o Campeonato Paulista sempre vai ser difícil. E agora mais ainda, com 16 times. Diferente do Márcio Fernandes, pelo que a gente acompanhava, o Márcio treinava apenas em um período, geralmente agora pelos treinamentos do Moacir Júnior, a equipe vem treinando em dois períodos. Mudou alguma coisa? Tem alguma coisa de nova no treinamento que você não teve oportunidade ainda de aprender ou conhecer? Não, acho que cada treinador tem uma forma de trabalhar. A gente está treinando mais dois períodos porque é pré-temporada e está sendo satisfatório, tanto para nós quanto para os treinadores. Caio, só querendo voltar nessa questão de aprendizagem, nesse ano de 2016 que você quer esquecer, a gente acaba mesmo, nesses momentos difíceis, tirando algumas lições. O que você tira, apesar de querer esquecer esse ano, de lição que você tem que levar não só para o futebol, mas também para a vida? De lição eu tiro muita coisa, né? Porque a gente acaba fazendo coisas que não deveriam, né? E esse ano, depois que eu perdi a vaga titular, eu fiz coisas que eu não fazia, mas, graças a Deus, eu tiro isso aí como aprendizado. E agora é focar em 2017. Tchau!